Seja muito bem-vindo e não deixe de assinar o canal. Louvado seja Deus! 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 Louvado seja Deus 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 Louvado seja Deus, 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 louvado seja Deus. Louvado seja Deus 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 Louvado seja Deus. 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 Louvado seja Deus 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 Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, 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 Louvado seja Deus 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 Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. louvado seja Deus, 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 Louvado seja Deus 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 louvado seja Deus, 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 Louvado seja Deus 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 louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, Louvado seja Deus 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 louvado seja Deus, 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 Louvado seja Deus 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 Louvado seja Deus, 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 louvado seja Deus. Louvado seja Deus 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 louvado seja Deus, 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 Louvado seja Deus 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 Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, Louvado seja Deus 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 Louvado seja Deus, 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 louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. louvado seja Deus, 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 Louvado seja Deus 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 Louvado seja Deus, 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 louvado seja Deus. louvado seja Deus, 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 Louvado seja Deus 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 louvado seja Deus, 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 Louvado seja Deus! 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 Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus! 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 Louvado seja Deus 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 Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! louvado seja Deus, logos, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, Louvado seja Deus 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 Louvados seja Deus!